Na 2ª Liga, depois de ter sido despromovida na temporada passada, cá está novamente Nené a ser chamado ao jogo do lado direito. Dois homens, três, a chegarem à grande área. Tentativa de cruzamento e a bola vai sobrar para o primeiro. Desvio ao 1º posto, 1-0, marca o Vila Franquense. Adianta-se do marcador no estádio do Jamor. Cruzamento do lado direito. Aí está a finalização ao 2º posto, depois de Nené ter feito o cruzamento. Ainda há pouco falávamos de Luís Silva e está ele novamente a fazer o gosto ao pé. Neste caso, depois de um desvio ao 1º posto e o camisola 7 a fazer o seu 3º. Já tinha marcado na última jornada frente ao Leixões e agora inaugura o marcador aqui no estádio do Jamor. E um belo trabalho do Nené, a desmarcar-se na direita e a fazer um cruzamento. Lá está a abertura, a forma como ele se movimenta no batalho. Sim, o trabalho é muito bem feito. Apesar de haver ali uma cobertura, chega tarde.